Ah, quando você sentir que as coisas estão dando errado, sentindo que não pode contar mais com ninguém não tenha medo de seguir adiante é só um teste e disseram que seria fácil para você vacilar mas a pior parte é recomeçar novamente lembre-se que eu te amo e eu sempre serei verdadeiro lembre-se que eu amo você e me darei por inteiro a você você já viu várias regras serem quebradas todos estão pensando nisto agora e eu nasci para ser seu todo fazer seu coração parar de se partir você sabe você sabe que tem a minha mão para te apoiar quando todos não te entenderem lembre-se que eu te amo amo você eu serei sempre verdadeiro lembre-se que eu te amo e eu me darei por inteiro a você você está desistindo mas a parte mais difícil é recomeçar de novo você você vê que os anos passaram muito rápido você já se perguntou ao uma vez o porquê o porquê você passou estamos sob uma espécie de feitiço é só uma coisa a fazer mantenha sua mão para mim e eu chegarei até você lembre-se que eu te amo eu amo você eu sempre serei verdadeiro lembre-se que eu te amo eu amo você Amém.